Fala galera, beleza? E você, é o seguinte, mano. Mano, já tá de noite, velho. E mano, mostra aqui. Tá de noite, velho. Gente, o que que nós vamos fazer? Eu baixei um aplicativo aqui, que se chamada Falsa. Então, se eu ir, eu vou trollar a voz do meu primo, do meu câmera, beleza? E velho, a galera vai achar que a polícia tá ligando, ou o pizzaria tá ligando, ou o namorado, ou alguma coisa assim. Então, é o seguinte, eu vou ligar pra polícia, só que não é a polícia, beleza, mano? Liga pra pizzaria, que é melhor. Aí fala que comendo 100 reais de caixa. É, mano, vamos ligar primeiro. Não, vamos ligar pra polícia primeiro. Se ela acreditar, depois a gente liga pra pizzaria, beleza? Beleza. Beleza, mano, é o seguinte. Vamos lá, eu não vou colocar a voz nenhuma, não. Cadê, 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 cadê? O que é somado ali? Que íbolo? Para a polícia. E aí, tíame. Liga ali. Para a polícia, hein? Alô? Desliga isso. Alô? Desliga. Desliga. Bora falar? Não, não, não. Fala nada aqui não, rapaz, vamos ver. Caraca, na polícia. O que foi? O que foi? Nada. Mas se isso é verdade ou é brincadeira? Não é brincadeira não, mano. Por que você ligou? Mas por que você ligou? Para a polícia retornar, porque você ligou? Não, eu não liguei não. Eu estava colocando a voz de baixar o jogo aqui, outro medicamento colocando a polícia. Não, eu não liguei não, mano. Olha, restrela é um celular. Desliga. 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 Você lembra daquela vez que você ligou para a polícia que brigaram com sua avó? Escolha uma boa tua avó. Desliga. 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 Desliga.